A decisão do Senado é o tema do pinga-fogo. Mesmo depois de aprovado no Senado o fim do foro privilegiado, persistem algumas diferenças entre o autor da proposta, senador Álvaro Dias, e o senador Roberto Rocha. Senador, no que é que o senhor ainda ficou em dúvida quanto a essa aprovação? A nossa discussão, que não chegou a ser enfrentada no Senado, é em relação à justiça estadual, que tem um grau de congestionamento muito grande atualmente no Brasil. É evidente que se houver um congestionamento, cabe ao próprio Poder Judiciário definir sobre a criação de novas varas, de varas especiais, e pode-se utilizar da legislação complementar. A diminuição ou fim da impunidade não estaria segurada nesse caso? O foro especial, ele provoca a impunidade. O que nós queremos é acabar de vez com a impunidade ou pelo menos diminuir. E eu temo, insisto, que essa questão pode se chocar com o artigo 109 inciso I da Constituição Federal, que diz que agente público federal tem que ser julgado em vara federal. Apenas isso. Mas esse é um assunto que precisa ser melhor amadurecido. O importante agora é que a Câmara agilize os procedimentos para uma deliberação rápida, em regime de urgência. E como nós temos 500 ações no Supremo Tribunal Federal, seria um benefício à justiça no país a agilização desses procedimentos na Câmara dos Deputados.